Ok, então vamos dar continuidade, agora com a apresentação da conferência da Eunice, os trânsito da USP, com a comunicação maquiavel e a ambição e dilema das leis agrárias. Bom, antes de mais nada eu quero agradecer o convite para participar deste evento, mais do que agradecer, eu sinto honrada, graça, porque de certo modo foi admitida nesse virtuoso círculo dos estudiosos de Maquiavel. E sinto também que tenho uma responsabilidade imensa, já que também não sou eu uma maquiaveliana de primeira hora. Estou tendo os meus pitacos aqui, nesse campo que já é tão bem constituído e espero que minha contribuição possa suscitar algumas questões. Este texto do Raio, o Ricardo já conhece, eu acho que o Luiz também já conhece, é um artigo concluído há algum tempo, em 2017, começo de 2017, mas que passou por um umbral das publicações, como vocês sabem, e foi publicado somente agora, em setembro de 2019. Em algum momento eu cheguei a duvidar de que ele seria realmente publicado. Nesse intervalo de tempo, as publicações sobre a questão que eu vou discutir se agolumaram, então eu imagino que tem algumas lacunas aqui importantes. O meu tema, na verdade esse é um objeto que eu estou estudando mais largamente, faz parte de uma pesquisa sobre as paixões políticas, do século XVI ao século XIX, e este estudo entra como uma análise sobre a ambição. É uma espécie de interpretação do capítulo 37 do livro 1 dos discursos, que trata das leis agrárias romanas, em especial as leis do século II antes de Cristo, propostas pelos irmãos Graff. E as questões que me levaram a pensar nisso, em parte por uma tendência contemporânea, acho que amanhã o Ricardo até vai falar sobre isso, que indaga-se Maquiavel, sugere realmente mecanismos de redistribuição de riqueza, nos discursos, e quais são as relações entre igualdade e liberdade no pensamento de Maquiavel. Meu ponto de partida para examinar esse capítulo, para examinar essas questões, é a consideração da dimensão retórica das obras de Maquiavel. Neste capítulo em questão, eu observo duas narrativas paralelas sobre as leis agrárias. De um lado, nós temos a ideia, a defesa de que as leis agrárias, ao dar invasão à insolente ambição da plebe, levaram à ruína de Roma, e, segundo essa mesma perspectiva, Tibério e Caio Graco teriam se tornado demagogos e desafiaram os costumes mais caros à cidade, o que levou a uma onda de violência que só terminaria com o início do Império, ao custo da perda da liberdade. Essa é uma versão, uma espécie de ideologia dominante, uma versão que devia se tornar uma ideologia dominante, como eu vou falar mais adiante, defendida tanto por si, assim como por titulir. E existe uma outra versão, segundo a qual as leis agrárias ajudaram a refriar a ambição dos nobres, retardando o ingresso de Roma em um estado de servidão. Então, nessa segunda versão, Maquiavel tem a oportunidade de reiterar a tese geral de que os conflitos sociais foram indispensáveis para a Roma alcançar a perfeição. É uma tese, aliás, cuja plausibilidade parece ameaçada quando se leva em conta aquilo que levou à ruína de Roma. E o mesmo vale para aquilo que a matéria subsidiária dessa adquiria a criação dos tribunos tornou a república mais perfeita. Em oposição, precisamente, a título livre, para quem tribunato foi causa de inúmeras sedições. Então, na minha interpretação, Maquiavel dá voz a essas duas versões da história, nesse capítulo, utilizando uma técnica empregada no gênero da retórica deliberativa, em Trank e Parten, que consiste em argumentar dos dois lados da questão. Então, Maquiavel se apresenta como um orador habilidoso que ora endossa a retórica clássica, ora a subverte, não apenas fazendo a dissociação entre o útil e o honesto, como já se havia feito, como o Adereino já havia feito, mas também redescrevendo o vício como virtude, a virtude pública. Então, como orador, ele tenta convencer uma certa plateia a quem ele se dirige, que são os leitores do livro ou aqueles com quem ele discutiu o livro, a abandonar as suas posições originais. Nesse caso, o círculo aristocrático, a quem ele se dirige, e que mantém as mesmas posições que são as das suas fontes, Tito Livre e Cícero. Em contrapartida, quando ele defende a uma outra posição, ele pretende induzir os seus leitores e o seu público a adotar as teses que ele mesmo defende. Então, a minha hipótese, baseada nessa premissa, é de que o problema representado pelas leis agrárias nos discursos nos coloca diante de um dilema insolúr. De um lado, elas foram um dispositivo institucional relevante para evitar a ruína precoce de Roma, mas, a partir também de um certo momento, contribuíram para acelerar a ruína de Roma. Se elas tivessem sido instituídas no momento da fundação da cidade, teria sido mantido uma certa igualdade material entre os cidadãos, mas, ao mesmo tempo, se exprimiria o desejo de conquista na República. Nesse sentido, eu defendo, ao contrário de uma tese antiga, já do Manisfield, de que Maquiavel não é hostil às leis agrárias, mas, tampouco, as consideram uma solução viável para estancar o processo de corrupção da República. Ao contrário, a proposta dos grato de redistribuição das terras já privatizadas, funcionar em Roma, apenas para atiçar a fúria dos nobres. Então, a minha aposta é que nós temos que colocar no centro da análise a ambição como potência transformadora, o que nos permite entender melhor as ambiguidades e tensões entre as relações materiais e políticas da República. A primeira parte do meu texto é uma análise mais benuciosa, eu não vou apresentar todas as referências, vou pular muitas delas, mas, enfim, está publicada, depois vocês podem ver, de como Maquiavel endossa o discurso de que a plebe romana foi agente da distribuição da República. Segundo Maquiavel, logo no começo do capítulo, depois da criação dos tribunos, a plebe passou a ambicionar as honras e os pertences da nobreza e do desejo de possuir surgiu uma doença e da doença a contenda da lei agrária que, no fim, diz Maquiavel, foi a causa da destruição da República. No primeiro momento, então, Maquiavel considera que a contenda em torno das leis agrárias foi a causa da destruição da República. A doença do corpo político, mais especificamente, diz respeito à inversão dos humanos. O povo, que até então desejava apenas não ser dominado, passa a querer dominar, como antes era o desejo da nobreza. E a nobreza, por sua vez, deseja agora não ser dominada. Essa também é uma passagem que encontra eco nas histórias maritinas, no livro 3. Qual o remédio possível, qual deveria ter sido o remédio possível para isso? Maquiavel repete um adagio que é bastante comum, inclusive, está lá no Cícero, no Proflato, de que repúblicas bem ordenadas devem manter o público rico e os cidadãos pobres. Ou seja, o que está em jogo é o problema da Constituição. Maquiavel examina essa questão da Constituição, dizendo que ou ela não contemplou desde o início a adoção de uma lei agrária que produzisse esse efeito, impedir as desigualdades, e por isso as tentativas posteriores foram mal sucedidas, ou, também é uma outra sugestão que o Maquiavel faz, a adoção de uma legislação semelhante na Fundação da República tampouco evitaria violência posterior, como ele diz, ou não foi feita no princípio, de modo que não se precisasse tratar dela todos os dias, ou se demorou tanto para fazê-la que fosse escandaloso olhar para trás, ou sendo ordenada de início e depois fosse cumprida pelo menos. Então, aparentemente não havia essa lei. Sim, o Maquiavel em qualquer modo que fosse não se falou dessa lei em Roma sem virar a cidade de cabeça para baixo. Então, em Roma o remédio da lei agrária sempre foi amado. Ele sempre esteve, e a adoção dessas leis sempre esteve em despeito. por isso é que o Maquiavel endossa a posição de título livre na história de Roma em 1941-1942, segundo o qual a lei agrária jamais foi agitada sem as mais violentas promoções. O Maquiavel passa a discutir em um certo momento do capítulo o conteúdo dessas leis, existe de fato uma longa história das leis agrárias antes dos irmãos grátis, basicamente o Maquiavel explica isso de uma maneira a meu entender deliberadamente confusa, ele faz uma justa posição entre diversas formulações da lei agrária, mas o que importa é que a legislação agrária impunha um limite de 500 geiras à propriedade fundiária, ficando excedente à disposição da República, esse é um dos pontos, o segundo ponto que parte das terras adquiridas nas conquistas seria vendida e a outra parte seria tornada pública e distribuída aos pobres. As primeiras leis estabelecendo um teto para a quantidade de terras públicas são as Lex Licin, de 360 a.C. E o título livre diz Naquele momento as chamas da sedição arderam com grande violência, porque os plebeus avançaram sobre o poder dos nobres. Ou seja, desde o início há uma percepção dos nobres de que as leis agrárias poderiam ressubstrair as terras que eram deles para dá-las aos pobres. Então, um discurso da elite senatorial, no discurso da elite senatorial é comum a condenação de todas as medidas de redistribuição da terra e limitação de sua extensão, especialmente quanto propostas pelos tribunos. Provavelmente, aí vocês podem, vocês são mais conhecedores disso, podem me ajudar, a origem desse discurso do título livre seja Cícero, que é o porta-voz dos optimates. O Cícero, lá nos dos deveres, diz que os laços de amizade entre os membros da sociedade se romperiam se um homem pudesse se apropriar do que pertence ao outro. E, portanto, a legislação agrária é um mecanismo de sedução e sedição, estou sendo obesiana, e os que as propõem são demagogos, que desejam se tornar reis em uma sociedade que abomina os reis. Então, Maquiavel considera, nesse momento, como esse discurso senatorial, que os marcos de vida da republicana são a expulsão dos reis Tarquinhos e o assassinato dos Grau. O problema colocado do excesso de poder, que seria, no segundo caso, o assassinato dos Grau, como uma espécie de tentativa de defesa da própria república. Um ato é verdade extraordinário, mas, mesmo assim, como eu vou mostrar daqui a pouco, é importante. Não se espere, portanto, do Cícero nada além de inclemência pelos irmãos Grau, cujas mortes violentas, diz ele, praticadas pelos homens de bem, foram merecidas. E os que perpetraram o assassinato como o Puglinasico, provavelmente Cipião, e Liriano, são considerados o Cícero, como aqueles que prestaram um serviço à república. Mais ainda, ele identifica tão fortemente a república ao Senado, que ele chega a se referir a esse grupo responsável pela chacina de Tiberio e Graco, como a própria república. Então, essa é uma medida extrema, como eu disse, o assassinato dos Graco, mas o que é importante notar, que, antes de chegar a esse ponto, diz o Maquiavel, os nobres resistiram às tentativas, diz, seguindo o livro, de pigagem das fortunas alheias. Tem vários métodos de resistência dos nobres a essa tentativa de roubo dos plebeus. a paciência, ou seja, a distensão da força para evitar que, mais uma vez, os plebeus se recusassem a servir nas guerras, como no início, e a indústria, que é a astúcia ou a fraude. E um dos primeiros modos de empregar essa astúcia é justamente a religião, no capítulo 11 do livro dos discursos, onde o Maquiavel diz que o temor aos deuses tornou os plebeus que eram muito ferozes mais dóciles. Outra estratégia era conduzir o exército para terras longínquas. Uma terceira estratégia é que o Maquiavel elogia, é influenciar por meio talvez de um sistema de patronagem, um tribuno plebeu para vetar propostas de outro tribuno. Essa é uma prática considerada comum. E a última proposta, que nós sabemos, não cumprir a lei. Quer dizer, não cumprir a lei e escapar da punição, que foi o que mais das vezes os nobres fizeram. Então, um elemento de ironia aqui do Maquiavel. Ou seja, quem deveria aplicar a lei não tinha o menor interesse em punir quem a infringia. Nenhuma coincidência com quem a lei não tinha. Bom, a narrativa sobre as leis agrárias evidencia que a disputa por riquezas no interior da República de certo modo exige que a ambição seja posta do movimento. Mais do que isso, a narrativa mostra que a própria República é alimentada pelo princípio da ambição. Então, o que eu passo a enganar agora é a ideia de uma República expansionista ou imperialista e uma República ambiciosa. Lá no começo, no meio do capítulo 137, número 1, depois de ter descrito os meios utilizados pelos nobres para evitar que as terras por eles privatizadas voltassem a ser públicas, Maquiavel fez um comentário bastante breve sobre o período de dormência das leis agrárias. Eu cito, o temperamento dessa lei continuou assim operando por algum tempo até que os romanos começaram a levar seus exércitos para regiões mais afastadas da Itália ou fora da Itália e depois disso parece ter cessado. Maquiavel parece não levar em conta a explicação Plutaco, que é uma das suas fontes, de que os pobres nesse período são expulsos das terras públicas quando os ricos passam a oferecer aluguéis mais altos por elas. Ao serem expulsos das terras eles deixam de ser camponeses e ao mesmo tempo eles perdem a liberdade ao fim daquela figura que o povo chama de cidadão soldado. Agora o Plutaco fala muito sobre isso a terra passa a ser cultivada por escravos estrangeiros. O Salustio também ao contrário diferentemente do Maquiavel faz uma análise sobre essa passagem na guerra contra Jogurta. Ele diz que os Graco ele é um defensor das propostas dos irmãos Graco ele diz que eles ofereceram uma solução para um desequilíbrio crescente entre pobres e ricos e por isso eles foram chacinados. Já o Maquiavel como nós vimos e ele volta a esse tema nessa passagem do capítulo 37 ele insiste que os Graco precipitaram banho de sangue o que deu origem às facções e que portanto caracteriza esse período de transição da república virtuosa e livre para a república doente e servil. Ou seja a partir dos Gracos a utilização dos meios extraordinários passou a ser um expediente bastante comum. Então o Maquiavel não oferece uma explicação de mais fôlego sobre o aprofundamento das desigualdades do século II a.C. mas em contrapartida para essa passagem que eu acabo de ler ele aponta para um problema que de certo modo contribui muito para esse acerramento das desigualdades que é a expansão de Roma para fora da Península Romana ou seja o desejo de dominar a república a ambição na república que se identifica ao apetite dos nobres ainda lá na guerra contra Joguta o Salustre sublinha que conforme os exércitos iam se afastando da metrópole as relações os vínculos entre os cidadãos soldados se perdia com a cidade e eles passavam a ter relações de dependência com os oficiais com os comandantes cujos mandatos aliás eram prolongados justamente em razão da distância eles não retornavam mais a Roma em período regular e portanto esses comandantes esses oficiais passaram a exercer sobre os soldados um poder excessivo então ao mesmo tempo a gente vê um processo de concentração de poder na mão daqueles que detinham as armas e de outro lado uma relação de afeto perdida com a cidade expansão ósseo luxo são temas tipicamente de salustianos como nós vemos por exemplo na guerra contra catinina quando o salustio observa a subjugação dos rivais de Roma como um evento que demonstraria o extremo favorecimento da fortuna de um lado mas de outro lado é um evento que contaminou a cidade com vícios até aquele momento eram desconhecidos e que não puderam ser debelados diz o salustio os que achavam fácil suportar as dificuldades e perigos preocupações e ansiedades consideravam ósseo a riqueza desejável sob outras circunstâncias que outras circunstâncias eram desejáveis um peso e uma maldição descrevendo a perda da disciplina e motivada pelo luto pelo excesso pela corrupção continuando daí surgiu entre eles o desejo por dinheiro e depois por poder essas foram as raízes de todos os malos então aquela aquela idade de ouro de Roma em que havia uma imensa pobreza a frase do Maquiavel no livro 3 capítulo 25 por muito tempo Roma foi uma sociedade austera o que aliás é um dos temas do livro do Montesquieu considerações sobre as causas da grandeza dos romanos é um texto completamente maquiavel mostrando que em algum momento essa virtude que se confundia com a austeridade se perdeu então até um certo momento os botins eram distribuídos os exercícios militares traziam disciplinas a disciplina e obediência aos costumes e mais importante como diz o próprio Maquiavel ainda no capítulo 25 do livro 3 o acesso aos cargos públicos e às honras não estavam vedados aos pobres ele diz buscava-se a virtude em qualquer casa que ela apasse é por isso que esse adagio sobre a riqueza da república e a pobreza dos cidadãos é repetido em vários momentos do livro como um modo de enfatizar que a riqueza desproporcional produz relações de submissão e destrói o modo de vida livre não preciso salientar aqui então a dominação não é apenas política ela é principalmente econômica então se a tese de que na república os cidadãos sacrificam seus bens privados seus bens privados ao bem comum que devem ser interpretados como um princípio relevante a desqualidade social no interior da república deverá ser combatida por meios institucionais a fim de se garantir a igualdade política impedindo-se que os pobres sejam dominados pelos ricos então o Macavel faz uma espécie de digressão falando dessa saída de Roma dessa expansão de Roma analisa os efeitos dessa expansão para o etos de Roma e volta a falar do caso em questão que são as leis agrárias então essa análise sobre o suposto da dormência das leis agrárias serve para ele de reflexão sobre o etos da república expansão uma vez feita essa análise ele faz ele provoca uma inflexão no seu discurso ele tinha dado voz à elite assinatorial neste momento ele dá voz aos plebeus ele diz que a ambição logo no começo do capítulo ele diz isso que os plebeus eram ambiciosos são os nobres que dizem que os plebeus são ambiciosos agora volta a ser atribuída aos nobres que são descritos como permanentemente descontentes como que já possuem e como uma classe extremamente propensa a causar instabilidade à altura do arranjo de poder que garante a civilização e face da barbá e é por isso que as leis visam a corrigir a insolência e a ambição dos nobres então a nobreza ao contrário da descrição de Cícero é descrita como imoderada descontrolada fortemente propensa a desrespeitar as instituições e a destruir a própria sociedade então a visão tradicional da nobreza a essa visão Maquiavel opõe um retrato de classe cujas características centrais são imoderação ambição falta de controle e branca se nós agora nos voltarmos novamente para o capítulo 87 nós vamos ver Maquiavel elogiar as leis agrárias dizendo que elas foram necessárias no passado para gerar leis mais favoráveis à liberdade ou do contrário os ricos teriam privatizado toda a riqueza adquirida coletivamente a nobreza a bem da verdade nunca esteve disposta a fazer concessões as leis leis como as leis agrárias e outras leis também mas em especial as leis agrárias refriaram o apetite dos nobres mas de fato foram insuficientes para estancar o processo de corrupção da república ou seja graças à atuação dos tribunos da plebe os nobres permaneceram dentro dos limites institucionais apesar dos ruídos e tumultos que eles próprios provocavam sempre quando uma lei impedindo a aflação de casa era proposta então como diz o Machiavelli a nobreza nunca esteve disposta a fazer concessões eu cito vê-se assim quantos homens estimam mais a propriedade do que as honras porque a nobreza humana sempre concedeu honras a plebe sem escândalos extraordinários mas quando se chegou à propriedade tão grande era sua destinação em defendê-la que os plebeus tiveram de recorrer a meios extraordinários para desafogar o seu apetite havia portanto um defeito original da constituição romana não havia desde o início uma lei que limitasse a extensão de terras e que de fato impedisse a acumulação de terras nas mãos dos ricos isso que permite ver o papel dos grátis de um lado Machiavelli defende as leis agrárias então se nós fôssemos nos orientar pela análise de Plutarcho nós esperaríamos que ele fizesse também uma reabilitação dos irmãos grátis e em relação a isso Machiavelli é bastante ambíguo eles são os heróis de Plutarcho sim e são os vilões de Cícero e de Tito Lino e Machiavelli tem essa frase que é tão desconsertante que era necessário louvar mais as suas intenções do que a sua prudência a intenção para o Machiavelli é um termo estranho ou seja louvar mais a coragem a sua determinação mas isso não é suficiente porque eles não foram prudentes nesse sentido Machiavelli endossa eles foram realmente os motores do sordo porque eles não souberam ler as contingências históricas ou seja quando os grátis despertaram as leis agrárias diz o Machiavelli encontraram o poder dos adversários redobrado por que redobrado? justamente porque a riqueza é dobrada mas eles não conseguiram ver não reconheceram a ocasião desfavorável a ação talvez porque eles tivessem realmente motivos pessoais para reabrir essa ferida vocês sabem que lá no Príncipe no capítulo 9 o Tibério Graco ilustra junto com o Diordio Scali o cidadão privado que aspira ao principado julgando construir seu poder sobre o povo que é um adagio que era muito conhecido quem constrói sobre o povo eu não vou falar o palavrão constrói uma que a Viola disse sobre o lodo né mas o adagio era um pouco mais bom ou seja ao despertarem as leis agrárias os irmãos Graff evidenciaram que eles não tinham aquela qualidade que é tão essencial ao sujeito ao homem maquiaveliano ao cidadão maquiaveliano ao príncipe maquiaveliano que há uma certa flexibilidade né diante é das das contingências né e o Maquiavel diz eles deveriam ter temporizado eles deveriam é ter deixado pra lá o remédio que eles adotaram a proposta das leis agrárias naquele momento acelerou a morte é né da república né então é um momento em que a república passa da desunião para o conflito por meios extraordinários né então quando nós encerramos a leitura do capítulo 37 né nós nos vemos diante de um dilema de um lado parece claro dos interesses econômicos exerce um impacto decisivo nas disputas entre os grandes e o povo é o que torna imprescindível adotar mecanismos de destruição dos bens da cidade de outro lado a legislação agrária embora útil para contrapor a ambição dos nobres mostrou-se como iniciosa para tentar reverter a privatização das terras públicas né aí os analistas mesmo em decorrência de Maquiavel posterior o Harrington né para voltar aqui de ontem e contemporâneos nossos ficam pensando o que deveria ter se feito e uma das propostas é a adoção né da adaga de Nicúlio não é segundo exemplo narrado por Plutaco do legislador espartano que redistribuiu todas as terras nobres sem antes não sem antes convencê-los de que luxo e a carência são fontes de crimes e predispõem a república a sua morte precoce né e o Maquiavel mesmo né endossa reutera essa narrativa do Plutaco diz que dizendo que em Esparta passou a existir mais igualdade de coisas e uma igual pobreza então será que a solução espartana seria uma boa alternativa pra Roma né não vou falar sobre o Harrington né mas me parece que a solução espartana não é uma boa alternativa o Maquiavel já excluiu né então a gente nem precisa se demorar muito nisso né não precisa tentar explorar essa possibilidade esse ser porque enfim me parece um pouco estranho que é o pensamento é o pensamento de Maquiavel né mas um autor contemporâneo um intérprete contemporâneo uma córmica né recomenda a adaga de Nicurgo é justamente pro príncipe que pretenda reordenar uma cidade tomada da desigualdade né em sentido é literal ou seja é por meio de recurso usando meios violentos pra exterminar a nobreza predatória e com isso agradar os plebeus dá dois exemplos né não três talvez é Clearco né é o próprio Agatobus né que é um tirano grego né é que é uma tese bastante contenciosa do McCorm é e me parece que ela seria totalmente inovitada né porque é o caso da Gatobus né diz Maquiavel no capimoi do príncipe é criou o principado e o manteve sem nenhuma discórdia civil e nos discursos Clearco é descrito como um tirano que foi assassinado né é ou seja me parecem bons exemplos mas eu acho que o mais importante é que o vigor da república romana se deveu como nós sabemos é a existência de dois humores antagônicos dos nobres e dos plebeus ou seja eliminar a causa dos tumultos seria condenar a constituição romana a uma vida breve né Maquiavel não está interessado na criação de uma sociedade homogênea é não está interessado em extinguir essa forma mista de governo e ao mesmo tempo não é isso que coloca esse problema ele recusa o enriquecimento como finalidade universal de uma comunidade política né ou seja nunca houve né Roma não foi se esparto não foi assim não tem exemplo na história de uma república que diminuísse as desigualdades materiais redistribuindo as terras e ao mesmo tempo se transformasse no império ou seja mais uma vez o que impediu a lei agrária de assegurar a estabilidade interna foi o desejo adquirir da república como eu já mencionei né então há como que uma antinomia entre o adajo de manter a república rica e os cidadãos pobres e o desejo a ambição que formou o etos dominador de Roma o que eu quero é que eu quero insistir aqui é que nenhum princípio daria conta da multiplicidade de circunstâncias né por isso é não adiantaria nem diminuir de um lado né a ambição porque a econômica não se tornaria expulsionista de outro lado é se fosse instituída uma lei agrária na fundação de Roma talvez ela não tivesse alcançado a grandeza é para terminar só quero salientar né que todas as leis e isso vale para as leis agrárias né e todas as vintagens das instituições é inevitavelmente para o Maquiavel se transformam no seu contrário né diz ele nos discursos no capítulo 11 do livro 3 porque em tudo se esconde algum mal que faz surgirem novos acidentes né da virtude nasce o vício e da república nasce o império a ambição a ambição no certo momento ela passa a mimetizar a própria futura ela traz maior instabilidade pra dentro da própria cidade né até que finalmente o desejo de dominar de Roma conduz a paz o império essa ambigüidade não é algo que se verifica apenas no caso das linhas sagradas mas ela está inscrita nos conceitos e princípios nos desejos nas lutas na natureza mesma diz o Maquiavel nas histórias florentinas no dos seios a natureza não permite que as coisas mundanas permaneçam as mesmas e com isso ele retoma o que ele dissera antes no capítulo de la missione disso resulta que um sobe e outro desce disso depende sem o meu pacto a variação de toda a condição mortal isso é a delícia então prometo que a última vez então aberto as questões por favor obrigado pela apresentação eu queria te perguntar justamente com o final da sua apresentação que me interessa muito essa ideia de trabalhar os poemas do Maquiavel essa sensação de fortuna da ocasião e da missão eu queria você dizer no final agora que de uma certa forma a ambição humana se uma de uma maneira da própria futura eu queria saber se você visualiza nesses poemas anteriores ao príncipe se você identificar alguma relação de pensar um problema do conflito junto com o problema de uma caracterização de uma natureza humana de uma constância de natureza humana como é que você veria isso como se você pudesse falar um pouco mais dessa história essa 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 tensão entre fortuna e natureza humana se você pudesse falar um pouco disso envolvendo a questão de trazer a é em evidência mais um conflito do que algum tipo de pessimismo sobre a natureza humana alguma coisa nesse sentido se você pudesse discutir é bom eu acho que eu começo discordando desse termo pessimismo é pessimismo sobre a natureza humana supõe uma visão idealizada de ser humano acho que nesse sentido o Maquiavel tem uma visão do ser humano histórica não é? e acho que até a gente estava discutindo hoje aqui essas disputas esses conflitos eles não se dão apenas dentro da necessidade não é apenas um conflito que existe em todas as sociedades é um conflito que existe entre pessoas não apenas é um conflito de classe mas é um conflito entre pessoas basta ver que no capítulo de L'Ambicione ele fala começa falando de Caim e Abel um irmão que mata o outro motivado pela ambição a ambição é algo que faz as pessoas suporem isso é muito interessante estar mais nos poemas do que propriamente nos cursos faz as pessoas suporem que elas têm um poder que é muito maior do que elas realmente têm ou seja elas têm é o que digamos assim até no começo do artigo chama atenção para isso há um descompasso entre esse desejo que é quase infinito e as coisas do mundo que são finitas então há um conflito que é criado por cada por cada indivíduo digamos assim na medida que deseja todas as coisas mas só realiza muito pouco então existe um descompasso que eu não saberia dizer se é da natureza humana ou se é da natureza das coisas eu tenho uma pergunta só para complementar porque eu pergunto porque eu vejo esse mesmo descompasso no poema da de fortuna se você compreende se a fortuna como uma criatura infinita e o ser humano como uma criatura infinita mas além do seu artigo em muitos da nossa apresentação eu vejo que não funciona e parece que esse descompasso ele 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 para o outro lado você vê uma missão humana que é infinita e uma uma missão das coisas que é infinita então é isso que eu penso quando eu eu sugeri que a ambição limitiza a fortuna não quero dizer que ela seja idêntica a fortuna ela procura ela digamos assim ela tem essa esse essa característica insaciável que também é própria da fortuna e que traz uma certa irracionalidade para as ações humanas imprevisibilidade que uma vez como no caso de Caim e Abel e de outros que ele relata uma vez que se dá vazão a missão se abre a caixa de Pandora já não se consegue controlar os resultados então a fortuna age também lá com os ambiciosos e ao mesmo tempo ela vê uma oportunidade de rebaixar os ambiciosos que estão lá no alto esse poema é extremamente cruel trata aqueles que tentam se aproximar da fortuna de maneira totalmente imponente então me parece que a ambição tem essa 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 é um desejo de conquista mas que é frequentemente frustrado também pela própria por isso que ela mimetiza mas não é a fortuna às vezes não é paralelamente com a fortuna e às vezes a fortuna dá uma rasteira no indivíduo do senhor eu queria perguntar o seguinte vai ligar a tua o teu tema com um tema que é muito explorado pelos colegas aqui o Tom Ames o Sérgio que é a questão do conflito entre o povo e os grandes e o momento em que esse conflito deixa de ser produtor de instituições e da grandeza da cidade e passa a ser produtor de corrupção porque me parece que justamente a questão da lei agrária e dos conflitos agrários marca exatamente o momento dessa dessa passagem de uma nova dinâmica do conflito em que quer dizer a lei agrária ela por si só na medida em que ela produz uma melhor distribuição o que eu tenho é que ela não teria nada contra mim a favor o problema não está aí o problema está como a dinâmica como o conflito passou a operar em torno da questão agrária como se ali o povo passasse saísse do seu lugar de um desejo negativo como o Sérgio insiste e passa a querer disputar com os nobres aquilo que eles têm então queria que você comentasse um pouquinho como que você vê a relação disso uma espécie se não estaria aí se isso não explicaria a ambiguidade da análise que o 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 faz dessa questão não teria problema nenhum o povo pedir e forçar uma maior uma melhor distribuição da propriedade porém no caso né marcou essa disputa marcou uma inflexão do desejo do povo sem dúvida parece que a gente pode pensar inclusive não é uma tese minha mas acho que já vi várias pessoas formulando essa tese que o Maquiavel não é um defensor do conflito por ele mesmo o conflito quando transcorre pelas vias ordinárias pelos caminhos institucionais quando ele é canalizado propriamente ele tem esse resultado benéfico para a saúde da república mas por exemplo em Florença o conflito só foi criando cada vez mais um processo de decomposição o conflito não é algo que deva ser louvado por mim não é uma tese o Maquiavel mesmo diz uma tese convenciosa é muito difícil defender essa tese então ele tem esse passo ousado nos discursos mas ele precisa reconhecer por outro lado que existem disputas entre os grandes e o povo que são disputas que encerram a guerra civil como aliás acontece no segundo momento da república romana já no século II antes de Cristo ou seja as leis agrárias elas sinalizam essa catalisam também essa mudança de orientação dos conflitos na medida em que agora não apenas essas disputas não são canalizadas por meios institucionais assim por meios institucionais formação de facções as conjurações as traições mas a existência de um César por exemplo que resulta diretamente dessa desse ponto de mirada e é por isso que Maquiavel não pode ser totalmente favorável aos irmãos Graco embora seja mais favorável mas voltando a sua questão eu acho que sim existe eu não sei eu não iria tão longe a ponto de achar que a lei agrária tudo bem porque ela 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 digamos é um sinal de como esse conflito está sendo conduzido mesmo quando é uma situação enquanto não chegamos ainda às facções não chegamos ainda a quem dá o pontapé mesmo nessa análise quem dá o pontapé para esse ponto de mirada são os nobres não são os plebeus quem é a causa da ruína de Roma são os nobres não os plebeus mas antes de chegar a esse ponto todos os artifícios que os nobres utilizaram por que que são os homens se não os plebeus para entender porque eles é que matam em praça pública tribunas do povo dois tribunas do povo no espaço de 11 anos a partir desse momento aquelas leis que orientavam a vida na república não fazem mais sentido É verdade, por outro lado, que o Tibério Graco, ao impugnar o tribuno, que tinha sido contrário às leis agrárias, ao impugnar, dizendo que o tribuno tigre defendeu os interesses do povo e não dos nobres, ele também tomou uma medida que poderia ser vista como extraordinária. Mas que, na dinâmica da república, também tinha acontecido outras vezes. Agora, assassinato imposto a república é uma coisa mais séria, digamos assim. Tepa? Sim? Muito obrigado. Eu não sei se eu compito bem, mas eu sempre interpretado l'ambição de Machiavelli como uma passão individualizada. E, então, eu gostaria de entender melhor em que sentido você disse que a república é ambiziosa. Porque, segundo me, l'ambizione é uma passão de indivíduo, mas não pode ser... Difícilmente, pode ser uma passão de coletividade. Porque l'ambizione é sempre, appunto, um referir-se a se-se-stesso e considerar todos os outros como potenziali nemici. Ou, quanto menos, como potenziali obstacoli ao crescimento da acquisição e da soddisfação de esta emissão. Infatti, eu credo que um dos pontos, também que parte do que a critica de Machiavelli à lei agraria, seja proprio aquela que individualiza a lota da plebe. Mentre, invece, uma lota por, como dizer, o espaço público manterrebbe, como dizer, a dimensione coletiva do desiderio de... Porque o desiderio de não ser dominado é um desiderio coletivo. Porque, portanto, é universalizante. É um desiderio que ninguém seja dominado, ou que todos sejam, em qualquer modo, liberos. Não há bisogno de... L'ambizione, como desiderio de dominar, é um desiderio, em vez, que, em qualquer modo, há bisogno de que sejam qualcuno de dominado, ou qualcuno de, como dizer, de que a tua ambição se esfoga, no? E, então, eu quero entender um pouco em que senso de ambição pode ser aplicada à república? Então, em uma dimensão, podemos dizer, pública, tipo de política. Não sei se... Há um pouco de confusão, talvez. Não, não. De fato, na minha interpretação, a ambição tem um caráter individual, tem um caráter de classe, a nobreza é ambiciosa, ela tem um desejo de conquistar, ela tem um desejo de dominar. Então, eu tomo essa definição de ambição, desejo de dominar, que caracteriza a nobreza e alguns indivíduos. Eu transponho isso para a república. A república passa a ter um desejo também de dominar. Como se o humor dominante da classe fosse incorporado pela própria... A aquisição, mesmo desmedida e incontrolável. A conquista romana também tem um caráter irracional. Por mais que falar disso na guerra possa parecer controverso. Toda guerra visa algum tipo de aquisição, mas quando todos os inimigos de Roma são aniquilados, é quase como se não houvesse, como na república. Dentro da república, dois grupos se controlam o tempo inteiro. Então, um grupo serve de oposição ao outro grupo. No caso da república romana, uma vez que todos os inimigos foram julgados, não existe mais nenhum poder capaz de fazer frente à Roma. Porque ele ainda então brinca era o... Exato. E aí ela se transformou no império. Bom, então podemos encerrar mais essa entrevistação. Obrigado. Obrigado.